31 de março, uma data para não esquecer, um calendário que jamais vamos deixar de repetir. Ainda que, neste momento estranho da história do país, surjam tantos saudosistas do cabresto, perdoa senhor, eles não sabem o que dizem. A ditadura produziu atraso econômico, aprofundou desigualdades sociais, reprimiu, calou, censurou. E foi mantida na base da baioneta, ao longo de 20 anos, às custas da violência. Com 20 mil torturados, 10 mil exilados, 25 mil presos, 434 mortos ou desaparecidos. Parafraseando o símbolo da abertura democrática, Ulisses Guimarães, hoje repito, abre aspas, eu tenho ódio e nojo da ditadura, fecha aspas. O alento deste 31 de março, tão triste, em que o Brasil registrou novo recorde de mortes, mais de 3.780 brasileiros perdidos para a pandemia, vem justamente dos militares. que sai em bando do governo Bolsonaro, em sinal de que não vão transformar as forças armadas numa arma de chantagem de um presidente desgastado e isolado pela própria incompetência, evidenciadas pela carnificina que o seu negacionismo promove no país. Nunca antes na história do Brasil assistimos os comandantes do Exército Marinha e Aeronáutica serem demitidos em bloco, reafirmando que as forças armadas são instituições do Estado e não instrumento de um candidato a ditador. Obrigado. Obrigado.